Música Nós marola e tira onda e deixa geral comentando De XJ6 bolado e aquele sonata branco Um cordão ouro maciço, tá pesando meio quilo Uma 300 no pingente, cavanha aqui de bandido Com o boné do Lacoste e a camisa do Brasil O Ivi que tá bolado no pé, um Adidas de mil Rodeado de mulher, aqui nós é importante Tem patrão, tem jogador e tem artista do funk Balinha tu escolhe a cor, bolso parece um cartume Tem lolopa, veia bruxa e também tem lança perfume Depois das três da manhã, a censura é liberada Tem a R, tem meiota e a Kadango gargalhada Clope com o pentão de trita, a ciranha fica longa Pede nois pra filmar ela, fazendo tudo sem roupa Ela quer mídia, quer cenário bonito Ela quer ostentar do lado de bandido Quer tá com nós, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Caralho, ela quer mídia, quer cenário bonito Ela quer ostentar do lado de bandido Quer tá com nós, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Nós marola e tira onda e deixa geral comentando De XJ6 bolado e aquele sonata branco Um cordão ouro maciço, tá pesando meio quilo Uma trezentas no pingente, cavanha aqui de bandido Com o boné dela corte e a camisa do Brasil O Ivi que tá bolado no pé, uma de dar de mil Rodeado de mulher, aqui nós é importante Tem patrão, tem jogador e tem artista do fã Barinha que escolhe a cor, bolso parece um cartume Tem lolopa, veia bruxa e também tem lança perfume Depois da três da manhã, a censura é liberada Tem AR, tem meiota e a cadão do gargalhada Clope pro pentão de trinta, as piranha fica longa Pede nois pra filmar ela, fazendo tudo sem roupa Ela quer mídia, quer cenário bonito Ela quer ostentar do lado de bandido Quer tá com nós, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Caralho, ela quer mídia, quer cenário bonito Ela quer ostentar do lado de bandido Quer tá com nós, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro